Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Parabéns 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 Aí, gado! Solta, solta! 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 Boa! Boa! Vai de baixo! Chegou! Vai de baixo! Boa! 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 Mano, dá-me estudo, tá chato! Boa! 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 Vamos chegar lá, gente! Isso! É Vinícius! Sim, Vinícius! Gente! Boa! 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 Sei lá! Boa! Boa! Gravei o primeiro tempo do outro, garoa! Começou o segundo tempo... Tá bom aí, Rafa, tá bom aí, Rafa. Tá morado, já sei o que é que é a válida. Não, 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 não. Não estuga, não. Vai pra lacinha, sai aqui. Sai no meu tricô. Você pegou aí, pegou? Tá filmando muito mesmo? Tá bom. Você viu quem é o Tiz? Você viu quem é o Tiz? Tiz o velho. Vamo, 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 vamo! Como é que é, Vinícius? Vinícius ou as equipes? As equipes. Sábado eu vou lá na PH. Aparece a Pinha. Conversar com aquele safado do teu amigo lá. Vem buscar! Pagou você, Cudinho, já? A mim? Pagou. Pagou, pô, pô! Pagou, pô! Pagou, pô! Pagou, pô! Esse mês tem uma audiência minha com ele aí. Esse mês tem uma audiência minha com ele aí. Esse mês tem uma audiência minha com ele aí. O que é? Você tá assim? Pra resolver do jeito certo. Pra tentar resolver do jeito certo. Mas pelo jeito... Pô, aí teve uma pandeminha e foi adiada. E agora é esse mês de novo. Vai ser por vídeo de chamada. E é... Vai ver se ele cria vergonha na casa. Mas ele não cria não, ele é safado. Eu só me fui domingo lá porque o meu cunhado disse que era no sábado. Foi domingo. O que você tava lá também, não foi? Tava lá também, não foi? Tava lá, não foi? O domingo estava em caráter 2. Ó, tá acertou, boa! Aí... Gravei o primeiro jogo com a chuva. O segundo é que parou. Vamos, vamos, Rafinha! Vamos, Rafinha! Vamos, Rafinha! Vamos, Rafinha! Vamos olhar, Rafinha! Ei, Ei, Ei! Robert, Robert! Se Marquinho sair e o meio ficar fechado, os dois ficar fechado. Entendeu? Entendeu, Robert? Vai ser Marquinho! Vem buscar! Vem buscar! Vamos lá! Vamos sair! Espera, Dami! Espera! 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 E o campeonato de Magabeira? Começou já? Vai começar? Vem! 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 Tem dois do lado só, pô! Tu tá uma pita na primeira divisão, né? Posso não, é? Aí não é uma pita mais essas peladas, não, né? Pita! 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 Né, pô! Era cavadinha, pô! Chega pra mim! Hum? Tá pita? Ei! Eu pensei que não podia, não! Corta! 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 Sempre volta! Roda aí! Roda! 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 Segura, Marquinho! Bora, Marquinho! Bora, Marquinho! Aí tá bom! Já é... Segura, Marquinho! Segura, Marquinho! Salão, Pedro! Salão que não é uma pita não, né? Salão! Salão! Pedrão, vai passar, viu? É meu! Aí! 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 Calma! 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 Salão pra pita o quê? Salão? Calma! 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 Abra da mão pra mim? Calma, אנ o titular! Mas a gente tá granulante e colante. Olá! Bora, bora! Bora, bora! Precisa oorganца! Tá bom! Tá chuvendo! Tá frio! Ela tá frio! Faz style! É DANVAL! Tá frio! Começou tarde aqui! Começou tarde aqui. Tá bom kもう? ила aí! Vai, vai!! Vai, vai! Presto! Vai, vai!! Calma! Tá aí, ei! Ele tá errado aqui, ó. Ele tá errado aqui, ó. Ele disse que ia dar, ó. Beleza. Vai. Pega, pega. Opa! Boa, boa, boa. Ei, Matheus, ora, ora! Calma! Passaram a tabela, mande pra mim. Tabela. Agora o Paraíba eu acho ruim demais, velho. Porque ele joga o lugar do jogo. Tudo em cima da hora. Oi? Só quem fica sabendo é quem vai apitar. Se não for o que for apitar, tu não sabe, não. Só quem sabe é quem apita em dois pontos. Vem de costas! 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 Quando eu cheguei lá mandaram o jogo lá no Valentino. Vem de costas! Vem de costas! Vem de costas! Vem de costas! Vem com ele, vem com ele! Vem de costas! Vem de costas! Vem de costas! Sempre quei apitar, gente. Vem de costas! Vem de costas! Vem de costas! Vem de costas! Eu cortei o Nino e o Presidente falando de cagada. Uma vez ele falando. Falando o que? Sei lá, eu disse meu irmão vai lá pra baixo porque eu tô... Não, conversando de bobeira. Vai lá pra baixo porque eu tô gravando aqui, pô. Aí pega as orelhas. Depois tu é dito, mas... Eu vou parar duas horas pra ficar procurando, hein. Vem, meu Deus, vem, meu Deus. Fica do lado, fica do lado aqui mesmo. Filipe, Filipe, Filipe. Se ele chegar pra bola aí já não tem espaço mais, hein. Agora, 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 agora. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Tentei na bola pra não poder fazer frente. Vamos movimentar, vamos movimentar. Fecha lá, fecha lá, vamos, vamos, vamos. Onde é o campo desse time? A qualidade com a saída. Onde é o campo desse time? É aquele lá no... Que vai pra praia do sol, hein. Ei, vai, 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 vai. Eles tem um campo de força aí que tá lá. Ei! Já abre aqui. Já abre aqui. Tenta andar com a firmeza, Daniel. Tenta andar com o firmeza. Isso, bairro. Deixa ele pra lá, deixa ele pra lá. Sem falta aí, sem falta. Vão seimar atrás do golpo? Descobriu o carro para os quilingos? Descobriu o carro para os quilingos? Descobriu o carro para os quilingos? É que o Romero tem que acompanhar Bebeu, bebeu, bebeu A pessoal vai na boa A gente tem oriental 3-2, 3-2, de ferida, de CCM Rapaz é Rapaz é aí Rapaz é aí Rapaz é aí Trabalha aí, Toninho, trabalha Aí, sonho Voa, voa Vem, vêm, vêm Vem, vem, vem Pela bola, bola Vem nele Vem, vêm, vêm Vem, vêm, vêm Vão dá, pai Vem, dá uma segurada Vem, vem, vêm Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Bateu Vai em espalıma aí Tão força, agora é o movimento É quem tá lá na frente também Matheus Tô rodando fora 지금 Vem, vêm Ai, ai Vem, vem Vem Vai pra frente Regan Fora, volta Seja fora Vai Vai, vai! Caralho! Foi ele, velho! Tem o fim pra jogar. Tem o fim pra jogar. Tem o fim pra jogar. Boa, filha! Segura aí! Só vem com os caras! Só vem com eles! Aí tá bom, né? Aí tá bom, gente! Sai, velho! Vai! Já ganhou! Segura, velho! Ô, Neto! Fica do lado de G, ó! Tem coisa que vai pra lá, Rafinha! Rafinha é privado! Centraliza as costas dele aqui! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Olha! Tchau, rapaz! Ele me atacou! Fica aí! Pra mim é bom, né? Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! É todo junto? Pois é, e no outro lado mesmo que você fala aqui, o negócio fica noidinho, esse cara tava falando do mesmo... Quem sabe que foi eu? Tá fazendo a voz? Vamo a voce! Vamo a voce! Vamo a voce! Vamo a voce! Vem rapidinho, rapidinho Vem com a voce! Vamo 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 a voce! Vem! 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 Aparece! Ai não! Dizem só pra gente saber que existia na final da... Você é menino? Eu não sabia que tinha aqui na Luaicap não... Hã? Não me viu não? Não, 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 não tá na SEME Na SEME a menina que não gosta de biscoito então Aquelas meninas todas da seleção brasileira Vamos fazer, porra Carlos entrevistou duas Carlos entrevistou duas Eu disse que tu sabe quem é aquela menina, cara Ela joga na seleção, cara Tu não sabe Ficou doidinho Uau, uau, uau Uau, uau Ei, ei Achou Ei, ei, vamo, vamo Ficou de roupa aí, menino Ficou de limpar a cadeira pra não dar negócio Tá doido Ajuda o meio, fecha Marquinho Vem, vim, vim Vem, vim, vim, vim Agora Boa Aê, boa 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 Boa, Matheus Boa, Matheus Bebeu, bebeu Obrigado Boa Carlos Acabou ком Ainda São Um influxo Surve Menора El Escudo Boa 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 O que é isso, Alba? Tá pra perto do mal. Bora, 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 bora! Tá bom, tá bom isso, tá bom! Tô com dois, viu? Tô com dois! Passar, meu, passar, meu! Lá, sobe! Bacchão! Vamos, caralho, vamos fazer esse gol! Bacchão, já veio, Bacchão? Bacchão, Bacchão, Bacchão! Vem, tá fora! Bora lá, bora lá! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Ei, 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 ei! Vem de no meio, rapinha! Vem! Vem! Vai, não chega a luta! Vai, não chega a luta! Já vai, não dá certo! É, vai, tá! Vem com esse! Fica, tá bom essa bolota! Vem daqui, vem daqui! Gênesis, vem gênesis! Vai me dar, vai me dar! Vai que pariu porra! Agora eu sabia que eu ia fazer chuteiro caralho! Voltou! Olha a ser automiza! Automiza! Vai, vai, vai! Vai quando você inverter com Danilo e desborda! Vamo, 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 vamo! Vai, vai, vai! Que isso que foi? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Fica calado aqui para não! Olha eu mesmo! É? Mais vazia que você se prejudicar aí! Olha que eu entendo! Você ia gastar de traficando eu falar mal de tu? Eu ia falar de tu? Não, eu tô dizendo! Se prejudicar se você falar mal, né? Mas essa invenção tem que ser movido no estado Porque não pode ser um prazer! É massa! 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 Eu não tenho mais! Não tem mais! Não tem carinho! Eu odeio! Você tá horrível! Vitoral! 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 Tu viu ou não? Tá bom, rapaz! Ele deu carrinho. Feliz agora. Vai ter no replay. Cameroa da água. Vai ter no final do vídeo. Boa! 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 Olha o torcedor que vai cagar, olha o Lajatinho, olha a equipe do Lajatinho, eu sei quem é o Lajatinho, olha a torcida do Lajatinho, eu já vou virar para mostrar ele também. Vamos lá, meu Deus, vamos lá. Vamos lá, meu Deus, vamos lá. Vamos lá, meu Deus, vamos lá. Vamos lá, chuva do caramba, estava ficando lá no Bessa. E qual campo? Lá no Go do Play. Ah, do lado do Bessa Shopping? Não, lá embaixo. Ali é o campo do Lajatinho. A informação foi no jogo anterior, do Hábito. Olha o Lajatinho, até agora. O que? Do Hábito. Vai jogar. É do jogo anterior. Cadê? Cadê? Olha. Quando o gol para pegar e tocar o gol dentro, vai segurar a bola aí. Então, o ataque vai tentar segurar aí. Para dentro. Para dentro. Para dentro. Foi uma bola? Foi um saco agora. Foi uma bagagem bem boa, um botinho depois. Não pode dar mais. Vai! Vem! Vem! Vai, vem, vai. É assim, agora, prazer. Que beleza! Que beleza! Vai, vai. Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! E aí, vai! Vai, vai! E aí, vai! Vai, vai, vai! E aí, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Nossa! Chega! Chega, Felipe! Primeiro foi a perna. Eu achei que ele ia virar a perna. E depois foi o braço que ele foi ajeitado. Vamos fazer o... libera um lá. Libera um lá! Bora, Pedro! Vamos fazer o que aí, caramba! Bruno! Vamos! Poxa! Ai, ai! Alô! Alô! Vai, gente! Vai, gente! Vai, gente! Vai, gente! Vai, vai! Alvarão! Alvarão! Boa! 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 Alvarão! Tô com outra foto! Tô com outra foto! Vai! Tchau! Boa, mano! Boa! Tchau! E aí, e aí, e aí, e aí. 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 E aí, 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 e aí. E aí, e aí. E aí, e aí, e aí. Fazer uma dancinha hoje a gente pode fazer mais nada Porque os caras já estão brigados Tem jogador aí Jogou aonde? Jogou aonde? Jogou aonde? Ele está nos Estados Unidos Jogou profissional? Jogou aonde? Jogou! Ele não me deu pra bora! Bota a bola! Bota a bola! Mais uma bola! Vamos ganhar um B nossa! uma coisa ae! Bora, bora, vai entrar, bora Esquentando, bora Boa, Pedro Boa, boa, boa Boa, bora, bora Boa, bora Boa, bora, bora Boa, bora, bora Boa, bora, bora Boa, bora, bora Ei, sai de cima do outro aí e acha espaço, acha espaço Ei, ei, ei Boa, bora Boa 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 Não vai seguir É o lugar de medo, porque eu vou te dar uma olhada É o lugar de medo Parceria! Ralfinha! 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 Eita! Sai de nós, sai de nós Um segundo! Segura aí! Vem aí! 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 Segura no porro! Você tá aqui? Tá aqui? Não, eu tô com a minha santa. Marquinha? Deixa eu ver Tô bravo Boa, boa Boa, boa Boa, capítulo Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Campeão, campeão Tá gravando Fala, rapaz! Fala, que jogo, pô! Parou, pô! Ei, ei, ei! Não vai ter o sino do cara para tocar! Ei, não, pô! Bola! Ei, vamos olhar! Olha a bola, olha a bola! Já falta! Olha a bola! Olha a bola! Olha a bola! Fita o bola! Fita o bola! Vem! Vem! A força! Já volta, vem! Já sai! Dá uma mijadinha ali! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Não sai não! Não sai não, meu irmão! Não sai não, meu irmão! Vitor, pode lá para dentro, Vitor, vai! Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai, vai! Vai! Boa! Boa, Diogo! Vem com a torcida na frente! Chega aqui na porta! Boa! 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 Vai pro seu TVT, viu? Esse vai pro seu TVT! Boa! Eu! Eu e você! Eu e você! Vinicius! Oi! Vinicius! Vem! Vem! Leva aí! Vem! Boa! Boa! Bola Vitor, pede a bola Vitor Vai dentro Vitor, pode cair lá Vitor Essa bola tem que chegar lá em Vitor Vitor tá lá Vitor Na boa matei Ei, ei Vamos manter a organização porra Que a gente vai defendendo porra Fecha a ala Léo, fecha a ala Vitor Vitor Tá errado Tá errado Boa, valeu, valeu Vitor 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 Boa! Vai lá! Vem a tanto, vem a tanto, vem a tanto Ah, eu estou! Mata a pisona! Fica, Marquinhos! Não movimenta mais! Não movimenta mais! Desce! O retorno está sendo lento Parou, foi! Viu, vai! Opa! A bola foi! Viu, vai! Viu, vai! Viu, vai! Viu, vai! Viu, vai! Tá ligado? Viu, vai! Viu, vai! Viu, vai! Viu, vai! Viu, vai! Viu, vai! Viu! Viu, vai! 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 Faltar 15, pô! Faltar 15, pô! Valeu, valeu! Segura, segura! Vai, vai, vão! Vai, vai, vão! Vai, vai, vão! Já tira, vão! Vem! Vem, vem! Vai, vai, vai! Vai, vai! Agora vai, vai! Bora! Aí, vai! É isso, Pedro, é isso, Pedro 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 Paciência, paciência Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Capial, capial, vira, não Pera aí, caralho Gol Vai, vai, capial Vai, capial Vai, capial Vai, capial Vai, capial, fica Pega, pede, pede Pega, pede Não, não é para só ir ficar não, Pedro É isso, Pedro Pegou, pegou Pegou, pegou Agora, aí, agora Vai, capial Vai, capial Vai fugir Ei, Pati, o cara vem agredir aqui Foi nada, meu amigo Vai, cumpril Vão gtur ele, cacau Vem, borde Vem pra frente, pô Vem pra frente, pô Vem pra frente, pô Vai tomar no c c.. Calma, calma, calma. Fora essa, cara, o jogo. Aí tá vendo a miséria do jogo. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Ministro, deixa o cara falar. Tá feito menina. Pô, caralho. Tá feito menina. Tudo bem? Pedro, Pedro. Aqui, tá. Professor. Não, a gente não, pai. Não, 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 não. Não, eles funcionaram. Vai ficar ali. Pelo maniado. Para de farral. Alvaro. Alvaro. Vai o teu aí, pai. Sem roupa. Falta 15 minutos aí. A gente não sabe como é o jogador. Aperta, aperta, aperta. Aperta aí. Vamos apertar. Agora vamos apertar. Vai, vai, vai. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Filho do caramba. Tô vindo de carro, velho. Eita, agora aquele refletor acendeu e apagou. Calma. Eu acho que é a rede balançando. Olha, tá vendo não que ele tá claro que só um caramba agora? É, tá bom. Tá vendo agora? Tá vendo agora? Olha esse pano preto ali, ó. Que afundou, ó. Tá vendo que afundou, ó. Tem um peito de água. Tá vendo não? Tô tremendo, velho. Tá assim, ó. Tem uma barriga. Olha, agora escureceu, tá vendo? Tá vendo o pano preto? Tá vendo aquela hora aqui, pessoal. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vem ouvir ele falar daqui. Professor! Tu tinha estourado aqui? Você falou... Você falou pro time deles, sabe? É, sim. Tá vendo a parte aqui? Falou não, pai. Falou. Tu viu. Ei, tu viu. Falou, tu falou. Que dinheiro. Corta a falta, 4x4! Poxa, hein? É, 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 é. Que arraba? Ei, ei, ei! O mesário se confundiu. Mesário. Escarrela! Ei, voltou o tiquitão! Voltou o tiquitão! É, a gente tá junto com esse papai. É, tá junto com esse papai. A gente tá junto com essa foto que derra-feira. Quadrana, pai! Cadê a barra? Cadê a barra? Alvaro! 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 Tira Alvaro! Tira Alvaro! Tira! Tira Alvaro! Tira Alvaro! Chega Alvaro! Se já metesse o teu! A gente tá agora e não! Eita caramba! Fiquei só jogando no outro jogo, não liguei? Vai! Bora! Acabou! Entrou agora ele? É isso aí? É! Foi demais! Foi o gol! Vai! Vai! Valeu! 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 Meu Deus! Vai! 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 Aperta porra! Vai! Vai mais jogo! Vai mais jogo! Vem! Vai mais jogo! Vai mais jogo! Vai mais jogo! Vai de cima! Aqui! Tá bom? Mira tudo filipês! Ei! 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 Cuidado! Vai mais aqui! Vai mais jogo! Vai mais jogo! Vai mais jogo! Fala vinho! Fala vinho! Vai pra jogo! Quando todo aberto vai pra dentro! Vou sair daqui! Vou fazer um dinheiro! Vai mais jogo! Não sobe não! Tem que estar aqui acima do... Tem que sair pra jogo! Tem que sair daqui! Tem que sair daqui! Vai mais jogo! Tem que sair daqui! Tem que sair daqui! Vou sair daqui! A rede já estourou, agora foi! ... Tá uma mensagem, porra! Tá chegando essa pôr na bola! Vem! Tá uma jogadora sem falta, sem falta! Boa bola, boa bola Saiu do jampa, foi? Mas continua na Paraíba Chega Álvaro Álvaro Campeão 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 Vem Marquinho Marquinho Vem Marquinho Tá boa Vem Marquinhos Vem Marquinhos Vem Marquinhos Diferente Da sorte Marquinhos Não sai não Sai não Agora não sai não, porque ele tá querendo fazer o gol e ele não foi ainda. Ele não foi agorinha, pô. Foi dele esse gol aí? O anterior. Na boa, campeão! Chega, campeão! Na boa, campeão! Agora ele sai. Agora ele sai. Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! É ele, isso é tudo? É só em cima da bucha, mano. Claro que tem mais rola doce! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Jogando certo! Os caras arrependerem, mas, pai, jogando o gavinho não vem! Caralho e isso! Vai, vai! 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 E aí? Se o atacar não levanta, sabe? No Fute 7 é mão. No campo não é na mão não, mas aqui é. Se a mão estiver no chão, a bola bateu não é na mão não. No campo não é não. Aqui é. Se a bola no campo não é mão não. É mão de apoio, pô. É mão de apoio. Mas no Fute 7 não tem isso não. Eu vi uma vez que o cara deu o carrinho na hora que o cara cruzou. A bola bateu aqui, ó. Ó. A bola passou aqui, ó. A bola não é mão. A bola não é mão. Não é mão. Não é mão. Ele se equilibra, as duas mãos no chão. No campo não é mão. Não é mão. A réga, pô. A réga, você tem que ser acostumado. A réga, tem que ser acostumado. A réga, tem que ser acostumado. No campo não é mão, é diferente. Os caras misturam, pô. Fute 7 com o campo misturam tudo. Há, pô, muita opção. Pô, muita opção. Pela idone com o pots de jogar... Muito bom. Seisanka, ninguém nem fechou o ch Venho no chute. De pé ninguém. Tá no chute assim. A bola afastada. No chute. Só o cara Americano jogou quase um milho processão de fracturismo. O que é isso? 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 O que é isso?